MÚSICA 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 Sábado de manhã e nós estamos aqui na Feira Ecológica do Bonfim É uma feira que vai fazer 30 anos E é assim ó, uma feira que ela começa às 7 horas da manhã e vai até 1 da tarde O ideal é chegar cedinho lá pelas 8, 7 ou 8 da manhã Porque daí tá tudo bem tranquilo e fresquinho Mas a gente acordou meio tarde e chegamos agora quase 10 da manhã Vamos fazer umas comprinhas, já que somos vegetarianos Aqui não tem agrotóxico, não tem pesticida, é tudo natural Feito do produtor, a gente pega da mão do produtor o produto E isso é muito lindo né gente Vamos ver um pouquinho mais MÚSICA 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 Eu venho aqui todo sábado de manhã Normalmente todo sábado, mas eu venho E eu cheguei hoje aqui com 50 reais Pra ver o que que eu consigo comprar No caso eu vou conseguir comprar muita coisa Porque como a gente não toma carne, a gente compra tudo em legumes E aí a gente faz a compra da semana Eu compro as coisas assim agrotóxicos Tem muita coisa boa Eu sempre tomo também um copo de caldo de cana com gengibre Que é uma das coisas clássicas aqui da feira Conta pra mim, o que que tu mais gosta da feira ecológica do Bonfim? O que eu mais gosto dessa feira são os cogumelos e o caldo de cana Ah, falou a minha língua Caldo de cana, sei lá Com o que? Mel Não Limão Gengibre Isso aí É só pensar um pouquinho né Isso aqui é um kibe vegano com tofu peri de hortelã Hum, tem um defumado Maravilhoso Nossa, muito bom É muito bom Nossa, ele tem um tempero muito incrível O que que é esse tempero? É hortelã em cima Hortelã E o resto é tofu, né Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Então é o seguinte né A feira é maravilhosa Só gente boa Tu pode trazer criança Pode ser velho Pode ser novo Pode trazer pets Só que eles levam umas sacoladas na cara Às vezes é triste de ver Mas é um bom passeio Pra fazer num sábado de manhã Traga dinheiro em papel Porque muitas banquinhas não aceitam cartão E traga seu ecobag Não use sacolinha plástica Vamos diminuir o plástico no mundo Porque né A gente precisa trabalhar pra isso O que que achou mano? Achei maravilhoso né Não é à toa que ela é uma das maiores feiras ecológicas do mundo E as banquinhas são a coisa mais linda né Porque elas são pela maioria feitas por famílias Que fazem o cultivo em casa Nos seus sítios Não tem nenhum veneno né Essa que é a melhor parte Todos os agricultores são ecológicos Eles acreditam nisso Num mundo melhor Então vale a pena apoiar essa ideia E vira aí todo sábado Se tu tá em Porto Alegre Vem aqui Curte Compartilha Mostra pra quem tá vindo pra Porto Alegre Mostra pros teus amigos de Porto Alegre Vamos estimular esse passeio E segue a gente no Instagram Se inscreve nesse canal Ai ainda não sei fazer tudo isso Tchau